Olá, meus amigos. Estou aqui para dar dicas de Dona Soraya, menininha de Marrocos. Então, vamos lá para dicas de Dona Soraya. Vou passar um banho para vocês. Um banho que é energização e é descarrego e energização. Então, vamos. Um saião. Um banho de energização. Vamos botar folha de colônia. Também é energização. E vamos botar... O que eu escrevi aqui? Cravo da Índia. Cravo da Índia. Vocês vão botar cravo da Índia? Que é banho de descarrego. Vocês vão fazer um banho com a água fervendo. Bota o punhado de cravo da Índia. Um punhadinho. Não precisa de um punhadão, não. Pode botar e deixa esfriar. Com a colônia e o saião, vocês vão macerar. Fica macerando. Pede licença para pegar nessas ervas. Conversa com os guardiões dessas ervas. E vocês vão deixar durante 20 minutos, meia hora, descansando. Quando a água... Por isso que eu vou fazer bem antes o banho de cravo. Se ele estiver pelo menos morninho, vocês vão coar o banho das ervas verdes. Depois que vocês coarem, vocês podem botar, coando também, o banho de cravo. Tá bom? O banho de cravo é muito bom porque é do povo cigano. Vocês vão tomar o banho higiênico de vocês. Com o cabelo preso, esse banho vai ser do pescoço para baixo. E depois não se enxugar. E limpar aonde vocês tomarem banho. Tá bom? Tira toda aquela energia. Acende uma vela para o anjo da guarda de vocês. Agradeça. A proteção, a luz, a orientação, tudo o que ele faz com vocês. E reza um Pai Nosso também. Que é muito bom. Então, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai Nosso, Ave Maria e o anjo da guarda de vocês. Vai ser tudo de maravilhoso. Ok? Para a lua que está chegando, vou dar uma outra dica para vocês. Vocês vão pegar um óbvio e dar pequeno. Vocês vão escrever no papel, a lápis, tudo aquilo que vocês não querem mais na vida de vocês. Né? Ah, não quero mais fulano de tal na minha vida. Isso vocês não vão fazer com maldade, não. Pensando em maldade pela pessoa. Não. Jamais. Jamais. Pede licença para o povo lá de cima. Vocês vão falar, não quero mais isso para mim. Não quero mais morar nesse bairro. Não quero mais essa doença que está em mim. Vocês vão escrevendo tudo aquilo que vocês não querem na vida de vocês. Vocês vão acender uma vela branca. Pedir licença ao povo espiritual, os seres de luz. Vai botar ao lado. Do al-guidá. Do al-guidá. Isso no primeiro dia de lua minguante. Tá? Que é dia primeiro. Pode ser de dia, pode ser de noite. Pode ver o horário da lua minguante. Se for de madrugada. Se for de madrugada, vocês fazem o dia seguinte à noite. Se for de madrugada, vocês fazem o dia seguinte à noite. Tá? Queimam. Acende o fósforo e queimam. Estão mentalizando aquilo tudo que vocês não querem para a vida de vocês. Vocês não querem escassez. Vocês não querem desarmonia. Vocês não querem desamor. Vocês não querem ódio no coração. Escreve tudo, 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 tudo que vocês não querem para a vida de vocês. Deixa queimar tudo, chega num lugar aberto, assopra na direção do vento. O vento para lá, vocês assopram na direção do vento. Tá bom? E agradeça. Aquela vela que vocês acenderam, pode deixar na casa de vocês. Num local, num cantinho, que a casa de vocês não precisa ser na área. Não precisa, pode ser no quarto de vocês, em cima de uma cômoda, com proteção. Uma vela branca comum. Tá bom? Desejo para vocês uma semana abençoada. Semana que vai entrar abençoada com tudo que vocês mereçam. Tá bom? E que Santa Sara ilumine todos vocês em nome de Deus. Meu nome é Zagueiros. Para o que vocês precisarem de jogo, ou de radiestesia, ou de outros tratamentos que eu faço. Pelo meu WhatsApp, que vai aparecer aqui. Tá bom? Fiquem na paz. E se deixar qualquer feedback, eu respondo. Com uma carinha. Ok? Então, já povo cigano. Fiquem todos na paz e na luz. T yeah. Tchau.